Você acha que o São Paulo caiu? Por quê? Pro bem do futebol. Tá tudo errado. Tem que cair. O Corinthians caiu. Você começou no São Paulo junto com o Denilson que ano, Marco Aurélio? Comecei em 92. Só que o Denilson é corentiano, você sabe, né? Você é corentiano. Sempre foi. Marco Aurélio, desliga o telefone do Denilson. Desliga o telefone do Denilson. É corentiano. Eu falei o que eu ia falar. Microfone. Desliga aí. Eu mandei desligar. Desliga aí. É corentiano. Furo de reportagem. E aí, Marco Aurélio? A gente pulava o muro pra assistir o jogo do Corinthians. Lembra? Você é corentiano, meu. E aí? O maior fêmeo foi corentiano. Torcia pra quem? Marcelinho Carioca? É. Você também. É mesmo? Você dando aquelas... Gostava disso? Ele era. Fala a verdade aí, pô. E o Mineiro? O Mineiro? O Mineiro? O Mineiro? E o Mineiro? O pai dele? Furo de reportagem. Denilson era corentiano. Era ou não? É corentiano, Lu? E ele vibrava quando eu fazia gol, ele vibrava. Olha o gordinho, olha o gordinho. Eu não escondo que eu fui corentiano até os 11 anos de idade. Eu não sou mais. Ah, cara. Então, beleza. Até os 11 eu era corentiano. E essa história é verdade mesmo. A gente não tinha condições. A gente pulava o muro ali e ficava assim o jogo do Corinthians. Mas agora já foi. Você tinha 11 anos de idade. Então, pode completar aí, por favor. Não, então, eu acho que se os jogadores não querem...